E ainda na tarde do dia 13, os vereadores aprovaram três projetos de denominação de espaços públicos na cidade. O primeiro, de autoria do vereador Douglas Carbone, já havia sido aprovado na sessão passada, que dá o nome de professor Eber Simas Ribeiro Bulé das Chagas ao Centro de Formação de Professores da Secretaria de Educação, que fica na rua Emílio Inter. A homenagem é ao professor que deu aulas de História no Colégio José Santana de Souza. Foi vice-diretor da Escola Municipal de Ensino Fundamental, professora Docelina Silva de Campos Coelho. Diretor da Escola Doutor Quirino e também diretor da Escola Professor José Ezequiel de Souza, onde implantou o pré-ENEM social em 2016. Faleceu em 2017, aos 48 anos. Esse projeto ainda depende de segunda votação. A proposta seguinte do vereador Richardson da Padaria dá o nome de Hernande Miranda à Rua 4, da fase 1 do loteamento Jardim Bela Ville. Nascido em Mojimirim, Hernande se mudou para Taubaté ainda pequeno, aos 3 anos de idade. Formado em contabilidade pela Escola do Comércio, trabalhou no Banco América, antigo Banco Itaú, Ford e Daruma. Era um verdadeiro apaixonado por futebol. Faleceu em 2018, aos 77 anos. Por fim, a última denominação aprovada na sessão foi sugerida pelo vereador Marcelo Macedo, que dá o nome de Darlan Toshio Shibata à Rua 5 do loteamento residencial Ecovila. Darlan nasceu em Taubaté, estudou no Colégio Estadão e sua paixão pelas tradições locais era evidente em seu envolvimento em diversas organizações e grupos comunitários. Foi membro da família Muares, companhia de Taubaté e da equipe Vale Trilhas, contribuindo para a preservação e celebração das raízes culturais da região. Faleceu em 2023, aos 46 anos. Esses dois projetos retornam na próxima sessão para serem votados novamente.